Bomba! Após partida do pai, Luciano pede fim da dupla com Zezé de Camargo. Após uma série de boatos, parece que a dupla Zezé de Camargo e Luciano vai se separar oficialmente. Nesta quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020, o jornalista Erlan Bastos divulgou uma nota com exclusividade, dando detalhes do rompimento. Isso porque desde 2017 a relação dos irmãos já não tem sido a mesma coisa, tá? Por isso, o cantor quer se afastar do companheiro dos palcos e seguir solo, sozinho. Ainda de acordo com o que foi apurado pelo repórter, a agenda em conjunto termina apenas em 2021. Uma fonte relatou que os dois estavam juntos até o momento por conta do pai, que recentemente faleceu. Uma questão de respeito, entendem? Com a partida de seu Francisco, Luciano parece estar decidido com o término da dupla. Luciano Camargo, inclusive, já migrou como cantor solo em um novo segmento, o gênero gospel. O artista já gravou sua participação em um especial natalino da Record, cantando louvores religiosos, que será exibido no final deste ano de 2020. O pender de Luciano no próximo ano acabou mesmo. Zezé de Camargo e Luciano vai ficar somente nas lembranças. Então é isso, pessoal, que o canal hoje vem trazendo pra vocês. Comentem aí as opiniões, deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima.